Quem passa pelo corredor de um dos principais shoppings de Anápolis, logo vê essa banca onde são vendidos pares de bonecas por 30 reais. Cada venda gera o dinheiro necessário para fabricar outras duas bonecas dessas maiores. As bonecas serão levadas até crianças de Angola, na África. Lá, as meninas pobres das aldeias brincam com bonecas feitas de garrafas de refrigerante. Também estão sendo doados 4.500 pares de sandálias. A arrecadação faz parte do esforço de duas irmãs para dar mais dignidade às crianças do país. Nós já fizemos mil bonecas e nosso objetivo é chegar aos 4 mil bonecas até janeiro para levar para elas. Fundadoras de uma ONG, as duas contam com a ajuda de dezenas de outros voluntários. E sempre organizam campanhas para, uma vez ao ano, irem à África para compartilhar o resultado em comunidades carentes de vários países do continente. Nosso trabalho, tanto aqui no Brasil quanto nos países que nós atuamos, na África, na Ásia, é mostrar que não há essa barreira. Todo ser humano é importante, todo ser humano tem valor. E quando eu conseguir olhar para o outro, enxergar a minha imagem também, eu vou conseguir superar qualquer barreira, seja racial, de gênero e assim por diante.